Semear MS, oferecimento Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio, Coperclan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Mato Grosso do Sul é um dos estados mais afetados pela seca extrema e especialistas apontam alternativas para o produtor rural minimizar os impactos na agricultura. Crise hídrica, rios secam e preocupam comunidades pescadoras no estado. No bate-papo com o produtor, convidados analisam decisão da justiça que isenta produtor rural de pagar o imposto territorial rural quando a propriedade está invadida. O Semear MS começa agora! Rios de Mato Grosso do Sul agonizam com baixo nível das águas. Pescadores e comunidades ribeirinhas do Rio Paraná denunciam graves impactos ambientais e sociais que podem estar relacionados ao fechamento das comportas da usina hidrelétrica desde 2020. Os depoimentos demonstram a preocupação ambiental e mais, a dificuldade no próprio sustento devido à escassez de peixes. Hoje para reivindicar a abertura das comportas da CESP, Sérgio Mota, que há muito tempo vem fazendo nós sofrer com os rios baixos. Nossos peixes não estão migrando aqui para cima porque está muito, muito raso. Alguns rios já estão secos. Sou pescadora há 12 anos e esse tempo todo, mais das vezes que eu pesco é aqui no Rio Dourado. E eu nunca tinha visto e não vi ele baixo igual está agora. Tem mais de 12 anos de pesco nesses rios e nunca vi estar igual agora. Não tem condições de pescar. Está muito ruim, muito baixo demais. Nós não temos água, não estamos podendo nem navegar por falta de água no rio. Sou pescador no Rio Dourado há 40 anos, nunca vi uma situação que está para a gente navegar, que não tem condições, mas está difícil. Não sei o que vai acontecer. Se alguém não fazer nada por nós, nossa profissão vai acabar. Um estudo liderado pelo professor Fernando Rogério de Carvalho, da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, revela que a usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, instalada à altura dos municípios de Rosana e Bataiporã, está prejudicando gravemente a vida dos peixes na região da bacia do rio Paraná. Com as comportas fechadas, o fluxo de água que abastece o rio Paraná abaixo da usina é muito pequeno. Isso interfere diretamente no ciclo reprodutivo dos peixes, especialmente os peixes migratórios, como o pintado, o barbado, o jaú, o dourado, a piratanjuba, que no início da estação chuvosa, começa a subir o rio para se reproduzir nos afluentes menores do rio Paraná, como o rio Ivinhema, Amambá e Guatemi, que são importantes esses rios para a reprodução desses peixes e manter os estoques pesqueiros saudáveis no rio Paraná. A pesquisa destaca a urgente necessidade de políticas que conciliem a geração de energia com a preservação ambiental, assegurando a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e das comunidades que deles dependem. É esperado, espera-se que as hidrelétricas ao longo do rio Paraná, especialmente ali na região da usina hidrelétrica de Porto Primavera, eles respeitem as cotas mínimas de vazão para o rio Paraná, nas áreas ajusantes, tanto no período da seca e especialmente no período da chuva, quando o rio precisa ter o nível mínimo de água para a reprodução dos peixes. Então, se essas condições forem mantidas, então o rio, os peixes e as pessoas são minimamente impactados. Aqui no Rio Dourados, os pescadores profissionais também têm sido severamente impactados por essa situação. Eles dependem da saúde dos rios para o sustento diário e veem na abertura das comportas da hidrelétrica uma solução urgente para aumentar o nível da água e revitalizar os estoques pesqueiros. A falta de água adequada compromete não apenas seus meios de subsistência, mas também a economia local. O Rio Dourados pertence à sub-bacia do Rio Iviema e à bacia do Rio Paraná. Nasce no município de Antônio João, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, e tem 330 quilômetros de extensão, banhando 12 municípios até desaguar no Rio Brilhante. O Rio Paraná barra o Rio Iviema, ele funciona como uma barragem. Então, aquela água que vem lá de cima, desde lá do Rio Dourados, ela chega no Rio Paraná, o Rio Iviema sobe quando o Paraná está cheio. Tudo que está acima dele sobe também. Quando o Rio Paraná abaixa, acontece isso aqui. Se o Rio Paraná abaixa, que é o caso que a gente tem agora, porque a água está presa lá na usina, lá em cima, o Rio Iviema escorre, escoa, e aí acaba puxando a água dos outros rios juntos. Isso leva, isso é um efeito da barragem, um efeito muito provável da barragem, sobre a estiagem, sobre a seca que nós temos nos rios, mas nas partes mais altas da bacia. A falta de água vai causar impactos diretos e indiretos. diretamente, ela vai causar a limitação de deslocamento dos animais, principalmente dos organismos aquáticos. Os efeitos são sentidos de forma muito impactante no Rio Dourados e pescadores vivem momentos de angústia para manter o próprio sustento. Aí a gente questiona como a SESP, eles falam, a gente está cumprindo as normas da ONS. Será que essa ONS está vindo nos rios para ver o jeito que está? O peixe precisa de água, a água é viva, vida. Se não tiver água, como é que nós vamos sobreviver? Os pescadores da bacia do Paraná estão vendendo almoço para comprar janta, porque não compensa ir para o rio. Não tem peixe, está acabando os peixes? Não, não está acabando, não tem água. Nossos peixes estão sem desovar, tem dois anos que não desova. Então, assim, é um apelo que eu faço aos governantes do nosso estado, aos governantes que olhem para a bacia do Paraná. No Mato Grosso do Sul não existe só uma bacia, e eles é focado na pupila dos olhos que é o Pantanal. Esquece a bacia do Paraná. Esse sofrimento nosso aqui está desde 2020. Só que esse ano piorou. Ainda de acordo com Maria Antônia, as autoridades sul-matogrossenses estão cientes da situação, mas ainda não tiveram um posicionamento a respeito do assunto. A nossa esperança é no Ministério Público Federal, porque eu já fiz para o Ibama, existe aí uma frente parlamentar do meio ambiente que está sabendo desde o ano passado, eu estou fazendo vídeo com dia, mês e ano, os rios, e até agora nenhum deputado da frente parlamentar do meio ambiente tomou providência. E chegou aquele momento de tirar as dúvidas dos produtores rurais. Hoje respondemos a pergunta, como prorrogar os prazos da dívida nos bancos? Essas e outras dúvidas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Joderli Dias do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. O Manual de Crédito Rural prevê algumas situações onde o produtor pode solicitar a prorrogação do vencimento de sua célula, quando ele tem dificuldade concreta no cumprimento dessa obrigação. Uma das situações previstas no Manual de Crédito Rural é quando existe a dificuldade na comercialização do produto. Essa dificuldade pode ocorrer quando existe a baixa expressiva na cotação desse produto, quando o custo do produtor não é compatível com a receita dele. O produtor, nesses casos, quando compromete muito a sua finança, ele pode solicitar junto ao ente credor a prorrogação do vencimento. Outra situação prevista também no Manual de Crédito Rural é quando existe a frustração da safra decorrente de intempéries. Seca, expressiva, giada, chuva excessiva. Nesses casos também, quando fica comprometida a capacidade do produtor em arcar com o seu compromisso, ele pode pedir a prorrogação. Mas é importante que o produtor atente a alguns detalhes. O pedido de prorrogação tem que ser feito junto ao seu credor antes do vencimento da seta. E o produtor também tem que comprovar as situações que lhe autorizam a solicitar essa prorrogação. Por exemplo, juntando laudos, documentos. No caso de frustração de safra, pode juntar fotos, vídeos onde demonstra o que ocorreu com a sua lavoura. Ok? Então, produtor, atente. Esse é um direito seu e é reconhecido judicialmente a prorrogação no caso de você ter dificuldades em cumprir com a sua obrigação. Por hoje é só. Até mais! No próximo bloco, você confere. Mato Grosso do Sul é um dos estados mais afetados pela seca no Brasil. Especialistas apontam caminhos para minimizar os impactos na agricultura. O CEMEARMS volta já! Há 38 anos, sendo parceira do Produtor Rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a ProGeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. ProGeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Ginter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletro-hidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. CEMEARMS, oferecimento ProGeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio, Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Estamos de volta! Mais de mil cidades brasileiras estão em situação de seca extrema e severa. Em Mato Grosso do Sul, 11 municípios estão nessa condição. Dourados e outros 8 estão em situação de seca fraca. O que não deixa de ser preocupante para o produtor rural. A combinação de calor recorde com chuvas abaixo da média proporciona uma das piores crises hídricas que o Brasil já teve. Vários municípios em diversas regiões do país registraram de seca severa o extrema, o que agrava ainda mais a crise. Intensificada pelo fenômeno é o ninho, conforme explica este agrometeorologista pesquisador da Embrapa de Dourados. Primeiramente vai ser, vamos falar mais em termos do sul e do sudeste do estado, o impacto maior vai ser no milho segundo a safra. Nós tivemos aqui um período com chuva bem menos que o normal. Era esperado que entre fevereiro e julho chovesse em torno de 600 milímetros. E nós, considerando que esse mês de julho ainda não terminou, mas dificilmente vai chover, nós tivemos 300 milímetros. Ou seja, choveu apenas 50%. E agravando mais essa situação, nós tivemos vários períodos consecutivos com mais de 10 dias sem chuva. O maior com 45 dias, que pegou todo mês de junho e que aqui não choveu. E a estiagem tem afetado, inclusive, o abastecimento de água em diversas cidades brasileiras, principalmente na região centro-sul do país. O que já se sabe é que as mudanças climáticas estão associadas com a maior ocorrência de eventos extremos. Então, aumento de temperaturas, mas também períodos mais frios, chuvas mais intensas. Tudo isso, de certa forma, está associado com as mudanças climáticas e o aquecimento global. Para enfrentar essa crise no campo, especialistas defendem que os produtores rurais precisam investir na irrigação. Estes sistemas podem salvar colheitas e garantir que a produção agrícola continue, mesmo sem chuvas. A irrigação eficiente reduz a dependência da chuva e ajuda a distribuir a água de maneira mais controlada e eficaz. E sem esses investimentos, a agricultura enfrenta um futuro incerto, cheio de desafios. Este engenheiro agrônomo é especialista em plantio direto na palha e afirma que, para amenizar os impactos da seca, a recomendação é rotação de culturas e também investimento em irrigação. E que, no momento, por conta da crise hídrica causada por todo este fator climático, a prática é peça-chave para manter a produtividade no campo. O nosso sul do estado, principalmente aqui, que pega a bacia do rio Ivinhema, né? Congrega o Rio Vacaria, Rio Brilhante, Rio Dourados, toda essa região toda. E a gente aqui produz água e manda para Itaipu. E Itaipu manda a conta de energia para nós. Então, está na hora do produtor ver essas questões, né? Às vezes, a água dele está passando na porta da propriedade e ele perdendo a lavoura por seca. Quer dizer, é uma coisa assim que está na hora de começar a pensar um pouco mais sobre esse assunto. O enfrentamento que já deixou indígenas e produtores rurais feridos em uma área de conflito fundiário em Douradina está prestes a completar um mês e continua sem solução. O clima de tensão se agravou essa semana, o que fez a Força Nacional de Segurança quase triplicar o efetivo de 18 para 65 policiais e de 8 para 24 viaturas e adotar uma nova estratégia operacional discutida a portas fechadas na sede da Polícia Federal em Dourados. Houve aí um tensionamento um pouco maior e a ideia é que a Força Nacional esteja atuando em defesa dos direitos humanos de todas as pessoas, tanto dos indígenas como também das pessoas que estão acampadas lá, dos agricultores que estão ali acampados. Então, o aumento de efetivo sempre sinaliza de uma forma positiva, no sentido de que com o aumento do efetivo policial a tensão normalmente tende a diminuir. A Força Nacional é um programa de governo, na verdade ela não é uma instituição e ela atua sempre por portarias em apoio a outros órgãos. Então, nesse caso, a nossa portaria de atuação é em apoio à Polícia Federal. Ela tem um prazo de 90 dias, mas ela pode ser prorrogada e nós manteremos efetivo enquanto houver necessidade. Os agentes atuam em conjunto com outras forças, como a Polícia Militar, para ampliar a abrangência do patrulhamento. A área total em disputa tem 12 mil hectares, apontados como território indígena, em um relatório publicado pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, com base em estudos para demarcação de terras. O processo foi paralisado por uma decisão liminar da Justiça. Produtores rurais alegam que são proprietários legais, já que têm a titulação da área. Assim como os Guarani Kaiuá, os ruralistas também conversaram sobre o impasse com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que foi com uma comitiva até o local para mediar o diálogo. Eles estão aqui acreditando que esse estudo afirma que é uma área tradicional. Então tem essa certeza de ambos os lados. Por isso que a gente fala que a Justiça vai ter que resolver. O estudo, no momento, não é equivalente às escrituras e registros que os proprietários têm aqui. E esse estudo também não garante que a invasão ocorra, porque quando ela ocorre, ela é ilegal, ela não está amparada pela lei. Então a proposta para que a gente possa seguir no diálogo, esperar na Justiça, é que eles retornem para as áreas que estavam anterior a 20 dias atrás, não sei mais ou menos quantos dias, onde eles estavam, e a gente espere na Justiça a decisão que vai acontecer. E aí, fazendo isso, a gente garante que se eles retornarem para a área onde eles estavam 20 dias atrás, não vai precisar de nenhuma força de segurança aqui, pois, garanto para a senhora, que não vai ficar um só produtor aqui. Estamos loucos para ir para casa, com certeza. Assim como vocês falaram, nós viemos aqui também numa missão de paz. É isso que a gente busca. O conflito dessa forma não interessa a vocês, não interessa aos indígenas, não interessa ao governo, não interessa a ninguém. Essa área, como vocês sabem, ela está judicializada, ela está sob júdice. Nenhuma de nós, nenhum de nós que estamos aqui enquanto ministério, enquanto órgãos do governo federal, tem o poder aqui de mudar essa decisão da Justiça. Aqui nós individualmente, neste momento. Mas nós vamos trabalhar para que dê uma celeridade ao processo e uma decisão definitiva. Conforme for a decisão, nós vamos ter que trabalhar para que todos os lados tenham uma situação tranquila, confortável e segura. Essa semana, o TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ainda suspendeu temporariamente um mandado de reintegração de posse expedido pela Justiça no dia 24 de julho, até que a FUNAI seja ouvida, pois é o que está definido no Estatuto do Índio. Ainda na decisão, ficou determinada a reserva de uma porção de terra para a permanência da comunidade indígena acampada e a liberação de acesso à propriedade aos produtores rurais e terceiros para que possam explorar o remanescente do imóvel. Mas, na prática, agricultores como o seu Wanderlei alegam que estão com dificuldades de iniciar o preparo da terra para o plantio da soja. A janela agrícola de preparo de solo para fazer o plantio no início da janela, dia 15, já está esgotada e estamos até com nossos caminhões de insumo na estrada presos por outros blocleios. O nosso dia é como o dia de trabalho de um trabalhador, porém ele bate o ponto, se ele não bater no horário certo, ele não tem o seu salário naquele dia. Porém, o nosso dia é o dia 15 de setembro. Se nós não abrir o plantio, nós temos um ano perdido, que não é só para nós, é para a população brasileira a comida. Além de visitas de autoridades ao local, também já aconteceram duas reuniões mediadas pelo Ministério Público Federal. A principal proposta é a permuta de áreas tituladas para os agricultores, mas como paralelo a isso existem as tramitações na Justiça, não houve concesso até o momento. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Chimenez, recebe convidados que vão analisar a decisão judicial que isenta o produtor rural do pagamento do Imposto Territorial Rural em caso de invasão de propriedade. O CEMEAR MS volta já! Com mais de 40 anos de experiência, a hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletro-hidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Indráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a ProGeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. ProGeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Semear MS, oferecimento ProGeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio, Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é isenção de impostos em áreas invadidas. Para esse tema, nós convidamos duas autoridades nesse assunto. Dr. Felipe Penco Faria, que é advogado. E o Lúcio da Malha, produtor rural e vice-presidente do Sindicato Rural de Douradina. Vamos começar com o Dr. Felipe. Dr. Felipe, recentemente, uma decisão judicial isentou de ITR uma propriedade rural em Iguatemi. Como foi essa decisão do TRF3 aí? E quais os conselhos que o senhor daria para os produtores também poderiam ter casos semelhantes a essa decisão? Bom dia, Ângelo. Eu estou até com a matéria aberta aqui, mas esse é um entendimento que não é novo. Esse entendimento já vem de algum tempo. O Tribunal Regional Federal só confirmou a sentença de primeiro grau da Justiça Federal de Iguatemi, confirmando a isenção do imposto naquelas áreas que foram invadidas. E muito provavelmente, não só essa, mas todas as outras decisões vão embasar futuros pedidos. Então, o conselho que a gente pode fornecer é que busque um profissional qualificado para analisar se aquela situação se encaixa de maneira semelhante a essas decisões. Ok. Lúcio, recentemente, há pouco, teve invasão em terras no município de Douradina. E a Justiça já determinou que esses invasores saiam da propriedade. Quais as recomendações que o Sindicato Rural de Douradina faz e isso aí já vem em tempos, né? Faz para os produtores rurais. O produtor é, por natureza, já cumpridor da lei, né? Então, ele não é de violência. É acusado, de bandidagem, mas ele está simplesmente tentando se defender. É sempre procurar a Justiça, procurar a Polícia. Mas está sendo inocuo, né? Porque eles estão agindo com violência e sempre atacando. Ou seja, o produtor é expulso das suas terras. Eles começam a construir barraco e a casa até é expulsada dentro da própria casa. Ou seja, o produtor não tem nem para onde ir. Doutor, voltando um pouquinho, o caso de Guatemi, novamente. Quais principais pontos o TRF3 utilizou para isentar esse produtor rural? Eu não cheguei a analisar o processo inteiro, mas acompanhando as decisões que já ocorrem há algum tempo, o Tribunal Regional Federal tem adotado o entendimento de que compete à União legislar sobre impostos, de uma maneira geral, inclusive o imposto sobre a propriedade rural. Só que, de mesmo modo, ele atribui à União a responsabilidade por garantir a inviolabilidade da propriedade. E, diante desse cenário, o Estado não conseguindo manter a integridade da propriedade, ele também não poderia cobrar o tributo, já que o proprietário é expulso da terra, como muito bem o Lúcio falou, ele perde todo o direito de usufruir daquele imóvel. Então, diante disso, o Tribunal tem entendido que, naquele período que a terra está invadida, o Estado não poderia cobrar o imposto. Ok. O Lúcio, qual a sua opinião sobre a decisão do juízo do caso da invasão de terra em Douradina, que mobilizou tanto a polícia militar quanto a polícia federal para garantir essa desocupação dessa propriedade em Douradina, invadida? Como produtor, a própria polícia, seja federal, seja polícia militar, tem que seguir a lei. Ou seja, eles não podem agir. Se o índio não sai por boa, ele não vai sair por mal também. Eles estão prontos, o que a gente percebe, parece que eles estão prontos para a briga. E a polícia não quer provocar violência, muito menos o produtor rural. Porque a natureza do produtor rural é pacífica. Ele quer ficar na terra dele, ele não está invadindo terra nenhuma. Doutor, vamos voltar um pouquinho de novo ainda. Essa jurisprudência do STJ, como que isso influenciou na decisão em Guatemi? E nesse caso, em tela, qual a importância dessa influência para a isenção do Imposto Territorial Rural? Normalmente, os tribunais, principalmente de primeiro e segundo grau, têm adotado os entendimentos dos tribunais superiores. E foi exatamente isso que aconteceu. O Superior Tribunal de Justiça já havia adotado esse entendimento. E tanto o magistrado de primeiro grau quanto o Tribunal Regional Federal de Terceira Região acompanhou esse entendimento, que nada mais é que o fato gerador do imposto seria a propriedade. Só que, no caso das invasões, a propriedade se torna uma propriedade formal, já que ele perde a posse. A posse é transferida para outras pessoas, no caso, os invasores. Ele não pode usufruir do bem. Então, diante disso, o tribunal tem adotado o entendimento para isentar a cobrança desses impostos, naquele período de tempo. Ô, Lúcio, é uma das preocupações muito grandes. O produtor rural, ele está lá, pacífico, ele está na propriedade rural, adquiriu há 50 anos, há 30, há 20, tem lá a matrícula, tem lá, é pagador do ITR. Como que você avalia essa situação que o produtor está tendo? Esse impacto dessas ocupações indígenas para o produtor que está produzindo, né? Quais as medidas que os produtores estão tomando, o sindicato rural e o próprio produtor, para mitigar esses impactos que estão ocorrendo? Isso é uma situação muito difícil, porque a maioria dos produtores invadidos, ele é a única propriedade, ou seja, ele perde toda a fonte de renda dele. É casa de família mesmo, expulso de casa, à noite mesmo, né? E esse pessoal vem preparado, vem gente de fora. Eu tenho relato lá de Douradina, de chegando o ônibus de fora, eles entram encapuzados, ou seja, eles estão preparados para confronto, que é contrário do que o produtor que quer paz, quer produzir. Eles vêm preparados. Lá em Douradina acharam até mapa do estudo, como eles deveriam invadir, por onde invadir, o que fazer. Ou seja, se a justiça não nos der apoio, com o apoio da polícia, não sei o que fazer. Não sabemos o que fazer. Doutor Felipe, quais precedentes dessa decisão judicial que ocorreu em Guatemi, pode estabelecer para outros casos de ocupação indígena? E a cobrança de ITR. E como isso pode afetar uma jurisprudência futura? Eu acredito que não só essa decisão. Essa decisão só confirmou um entendimento que já vem ocorrendo. Então, vai influenciar nos futuros pedidos e também nas futuras decisões, mas não só na jurisprudência em si. Até acredito que está em trâmite agora um projeto de lei que garante ao produtor ou o proprietário de terra, naquele período que perdeu a posse da sua terra em razão da invasão. Esse projeto de lei visa garantir que o imposto não vai ser cobrado no caso da invasão e naquele período de tempo. O Lúcio, o Sindicato Rural de Douradina. Douradina é uma cidade de pequeno porte, mas tem acontecido vários casos de invasões já no passado e atualmente agora. Que estratégia está sendo discutida para definir, para prevenir futuros confrontos entre o produtor rural e os indígenas? A gente conhece muitos, os índios da lista, a maioria são pacíficos. Eles querem trabalhar na própria terra ou trabalham como diarista, fora, estudo, tudo. Fica difícil para o produtor fazer qualquer coisa. A justiça deveria pôr fim, porque quando não dá reintegração efetiva, basta dar no papel, esses invasões vão continuar para sempre. Eles vão conseguir, sei lá, eu tomar todo o Brasil? O que eles querem, né? Se houve documentação legal, isso aí teria que ser garantido para o produtor. A primeira reintegração de pós, deveria realmente tirar os índios. Vai por bem, não deixa vir. O pessoal está vindo de fora, eles têm apoio. Eu não sei como a gente vai descobrir isso, quem que é, porque eles chegam em capuzados. Quero agradecer a presença de cada um de vocês no bate-papo com o produtor, que é a voz do produtor rural. Espero, o tema é bastante propício, bastante discutido, espero revê-los em outras oportunidades. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. A CIDADE NO BRASIL